Salve meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kelly da EI mais um vídeo de magia cigana porque vocês sabem que dia 29 agora de maio nós teremos a nossa homenagem a Santa Saracali com a nossa grande vibração de Dona Maria Padilha, né? Então olha um ritual para amor e prosperidade muito poderoso Quer participar desse ritual? É só você clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo e aí você vai receber todas as informações que você precisa para participar desse ritual Tá combinado? Hoje então eu te trago, olha, uma magia, uma simpatia cigana que você vai precisar de poucas coisas aí na sua casa você pode fazer hoje, pode fazer agora esse adoçamento poderoso na força da linha dos ciganos eu vou te ensinar o passo a passo, tá certo? Mas você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal olha, esse botãozinho vermelho aqui de inscrever-se é só você clicar nele você ativa o sininho para todas as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal deixa o seu like e aí você coloca aqui nos comentários para mim qual a magia, qual a simpatia que você quer que eu traga eu já trouxe essa semana uma magia que foi uma inscrita aqui do canal que pediu aliás, várias inscritas aqui do canal estavam pedindo essa magia então eu trouxe ela essa semana e se você quer uma magia poderosa você pode falar comigo deixa aqui nos comentários que eu tenho a maior honra e satisfação de te ajudar tá certo? Então se inscreva aqui no nosso canal deixe o seu like, curta, comente compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais essa magia cigana muito forte olha, você quer uma consulta de tarot? Rituais espirituais? Isso é dispor minha aqui na Casa Maria Madalena os meus contatos de WhatsApp e e-mail estão aqui na tela é só você encaminhar uma mensagem ou um e-mail e agendar comigo o seu horário a gente também tem o nosso tvtarot.com.br são os melhores tarólogos do Brasil e você é atendido por minutos você corre lá se você está com uma angústia você tem uma coisa, uma questão, uma dificuldade para resolver hoje então é só você acessar tvtarot.com.br tá certo? vamos então para a nossa magia cigana de hoje na força de Santa Sara na força de cigana rosa vermelha você pode fazer essa magia hoje vou te ensinar o passo a passo vamos lá comigo? olha, perfeito o que você vai precisar para fazer essa magia um papel em branco sem linhas uma caneta preta tá? se você não tiver uma caneta preta você pode fazer com caneta vermelha também tá? canetinha não, gente prefira caneta tá? você me fala assim Kelly, da lápis posso fazer? você pode até fazer mas a caneta ela é melhor para você fixar essa magia essa simpatia cigana tá certo? então, papel em branco sem linhas uma caneta preta ou vermelha uma colher você vai precisar de três colheres dessa aqui colher normal que você tem na sua casa de açúcar pode ser açúcar refinado pode ser açúcar cristal pode ser açúcar mascavo o açúcar que você tiver aí na sua casa tá certo? e você vai precisar de um copo com água pode ser um copo pequeno pode ser um copo maior não tem importância só que quanto mais o volume de água mais açúcar você vai precisar tá certo? o que você vai fazer é o primeiro passo aqui dessa magia sabe uma cruz? você vai fazer uma cruz ó uma cruz assim e outra ó assim tá certo? o que você vai fazer? nessa cruz aqui de cima você vai escrever o nome da pessoa que você quer adoçar você escreveu aqui o nome da pessoa que você quer adoçar você vai virar agora e vai escrever o seu nome por cima nessa cruz que atravessa então ó nome da pessoa de cima para baixo e o seu nome na lateral tá vendo? é assim que você vai fazer é assim que você vai fazer o nome da pessoa de cima para baixo e o seu nome atravessando o nome da pessoa da lateral para a outra ponta tá certo? o que você vai fazer agora? você vai dobrar esse papel assim ó dobrou dobrou de novo ó certo? e você vai pegar agora e vai colocar no copo viu? colocou aqui no copo e agora você vai pegar o açúcar com a colher conforme você vai colocando o açúcar aqui em cima do papel ó afundo vai voltar você vai pedindo amada cigana rosa vermelha assim como estou colocando esse açúcar na água essa pessoa estará doce como mel em minhas mãos amada cigana rosa vermelha que o amor dessa pessoa venha para mim doce calmo sereno amada cigana rosa vermelha que essa pessoa seja doce fiel amável e que esteja ao meu lado com muita paixão e com muito amor você pode fazer a prece como você desejar tá? mas ó você viu que afundou? ó viu onde tá? esse açúcar agora o que você vai fazer? você vai mexer ó e aqui conforme você mexe o que você vai fazendo? amada cigana rosa vermelha vai mexendo a cabeça do fulano da fulana para que tenha pensamento somente em mim para que não possa pensar em mais ninguém vai adoçando e mexendo a cabeça dessa pessoa para que essa pessoa tenha olhos somente para mim coração somente ligado ao meu e que essa pessoa tenha pensamentos desejos apenas por mim e aí ó você deixa ele aqui afundado aqui no copo você pode mexer o copo fazendo seus pedidos se você quiser até o papel dissolver não tem importância tá? agora eu vou te ensinar o que você vai fazer com esse copo perfeito gente essa magia de adoçamento da cigana rosa vermelha ela é muito poderosa ela é muito forte que que você vai fazer agora depois que você colocou aqui ó o nome da pessoa depois que você colocou aqui que você mexeu que você fez seus pedidos o que que você vai fazer você vai colocar aqui no alto da sua cabeça e você vai pedir para que o seu anjo de guarda te proteja e proteja os seus pedidos então você vai colocar aqui e vai falar anjo de guarda meu anjo de guarda se você souber o nome dele você pode falar tá? que pela tua força os meus pedidos de amor de adoçamento e de encantamento por essa pessoa sejam atendidos agora e sempre e me proteja você vai pedir proteção para o seu anjo de guarda tá certo? essa magia você pode fazer em qualquer dia da semana você pode fazer em qualquer horário só não faça na lua minguante tá? então você pode fazer na lua nova na lua crescente na lua cheia não tem hora para fazer pode fazer em qualquer hora pode fazer dentro de casa Kélida? pode? não tem importância pode fazer dentro de casa não precisa de vela não precisa de nada é uma magia cigana simples que eu já vi sendo feita em tendas ciganas gente e é muito 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 forte muito poderosa é depois que passou sete dias gente olha a energia do papel saindo não sei se dá para vocês verem ó não sei se dá para vocês verem aqui a câmera não sei se está pegando mas ó tem bolinha saindo aqui do papel para você ver energia você coloca a sua energia aqui e ela vai então você vai deixar ela assim por sete dias seguidos sete dias seguidos onde você vai colocar essa magia em um lugar que possa estar acima da linha da sua cabeça pode ser a geladeira pode ser o seu guarda-roupa mas desde que seja acima de você abaixo nunca não deixe essa magia no chão de jeito nenhum tá quando passar os sete dias o que você vai fazer você vai pegar essa água e você vai despejar na terra tá você pode despejar em um vaso de plantas pode ser qualquer planta tá não tem uma planta específica pode despejar um vaso de planta você pode sair com esse copo com água e despejar ele na rua em uma praça na porta da sua casa no seu quintal você pode despejar onde você quiser tá junto com o papel o papel também ele vai dissolver e vai embora ali junto com a água não tem importância tá o copo você pode lavar e usar normalmente aí na sua casa tá certo então gente essa é a nossa magia cigana na força de dona rosa vermelha e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada e muito abençoado nessa magia é isso aí então op tchau laroyê e até o nosso próximo vídeo tchau tchau gente